É a hora da verdade, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Vou trazer informações importantes sobre essa busca ou não do São Paulo por um goleiro depois da saída do Thiago Voop, que foi pro futebol mexicano. Alguns nomes, assim, nomes importantes, foram citados nos bastidores do clube. O primeiro do goleiro Neto, que tá no Barcelona, que nessa temporada fez só 4 jogos com a camisa do Barça. Tá sem espaço lá. Porém, o São Paulo não pretende abrir nenhum tipo de negociação. O São Paulo não tem caixa pra fazer esse movimento. Um dirigente do São Paulo me contou o seguinte. O Neto ganha em uma temporada, por ano, ou uma temporada, 3 milhões de euros. Algo que o São Paulo não consegue nem competir, não consegue chegar, não consegue nem chegar perto, né? Pra falar o português claro. Outro jogador que é citado é o Diego Alves. Por quê? Tem uma relação boa com o Rogério Senna e foi treinado por ele no Flamengo. Já tá na parte final do contrato no Flamengo. Mas o São Paulo entende que não tem, assim, condições na questão financeira de você chegar e antecipar uma saída do jogador, contratar. A gente sabe que o Diego Alves é um jogador que tem um custo alto. Ou seja, o que pega é grana nesse momento pra você contratar um goleiro. Então, esses dois nomes, que até a torcida do São Paulo ficou agitada nas redes sociais, pode esquecer. Pode esquecer que não vai ter. A prioridade no São Paulo agora é a renovação de contrato do Thiago Couto. O jogador que é formado em Cotia. E desde que o Rogério Senna chegou ao São Paulo no ano passado pra treinar, né? Novamente, a segunda passagem dele como treinador. Ele olha pro Thiago Couto e fala assim, ó. Tem que trabalhar esse goleiro porque vai dar bom. E o Rogério, ele tem, né? Assim, muita propriedade pra falar da posição e de São Paulo que ele conhece muito bem. Mas, o contrato do Thiago Couto se encerra no meio da temporada. Então, depois da saída do Thiago Volpi, o São Paulo agora vê como prioridade número 1 a renovação de contrato do Thiago Couto. É um jogador que é mais jovem. Seria, assim, uma diferença do Jandrei que é experiente. Pra um goleiro reserva imediato, jovem. Isso divide algumas opiniões dentro do São Paulo. Tem uma ala da direção que defende que o São Paulo tem que ir atrás de um goleiro com um pouco mais de experiência. Pelo menos pra ficar como reserva. Já a outra ala trabalha com aquilo que o presidente, com a maioria da diretoria e o próprio Rogério Senna. Todos eles decidiram que o importante é renovar com o Thiago Couto e não gastar. Agora o São Paulo tem poucos recursos. É verdade. Com essa posição. Teria outras prioridades aí, como por exemplo, um jogador de lado de campo, um atacante, com a saída do Marquinhos que vai pro Arsenal. Então é uma situação que o São Paulo discute e vai ficar muito assim no jogo a jogo. Se o São Paulo perceber ao longo das competições, o brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que há necessidade de alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de caixa, pra ser o reserva imediato, aí o São Paulo vai olhar o mercado. E um detalhe, alguns empresários têm entrado em contato com a direção do São Paulo pra oferecer nomes, goleiros, da América do Sul, aqui do Brasil. E a resposta é sempre a mesma. O São Paulo, nesse momento, não vai contratar. Então vai ficar assim, torcedor de São Paulo e amigos que acompanham aqui o canal. Vai ficar muito assim nessa questão do jogo a jogo. Se o São Paulo sentir essa necessidade de repor com alguém experiente, aí vai ao mercado. E isso quando a janela de transferências for aberta. E aí o São Paulo com a possibilidade até de olhar pro mercado sul-americano. Ó, deixa eu dar uma dica aqui boa pra você. A loja da Centauro sempre tem ali uma coisinha bacana. Ou uma camisa de clube, ou um tênis, ou uma roupa pra você correr. Ou até uma chuteira pra você brilhar nos gramados por aí. E aqui, ó, se você apontar a sua câmera do celular aqui, ó, nesse QR Code, vai ter um negócio bem bacana pra você. É o Hernan 10. O que é o Hernan 10? É a camisa 10? Ele joga de 10? Não, não joga. Joga mal pra caramba. Hernan 10 é uma barbada pra você ter 10% de desconto nos produtos da loja virtual da Centauro aqui do canal. Porque o canal tem uma vitrine, né? O canal aqui é cheio de moral. Tá achando o quê? Aliás, quem tá cheio de moral também é o Hendrick, garoto do Palmeiras. A gente noticiou aqui no canal, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre a questão da assinatura de contrato que vai acontecer no dia 21 de julho, quando o Hendrick completar 16 anos. Tem 15 anos e não pode assinar um contrato profissional. Esse contrato vai ter validade de três temporadas. E eu aproveito aqui pra explicar. A FIFA só valida esses contratos quando tem três anos, no máximo, assim, de duração. Por exemplo, citando aqui rapidinho o exemplo do Marquinhos, que vai pro Arsenal. O São Paulo passou ali um apertado, porque fez um contrato de cinco temporadas e isso não tem validade na FIFA. E quase que o jogador ficou livre, mas o São Paulo conseguiu vender. Então o Palmeiras faz um contrato com o Hendrick, que é uma joia, que é a sensação do futebol brasileiro, né? Um garoto que tem uma expectativa muito grande, dentro daquilo que é o padrão da FIFA. E o que pensa o Palmeiras com esse contrato? Conversei com algumas pessoas do clube que me disseram o seguinte, que desses três anos de contrato que o Hendrick vai assinar, o Palmeiras quer que ele jogue no clube pelo menos dois. Então pensando que ele vai assinar o contrato com 16 anos, ele joga com 16 e 17. Depois, quando ele completar 18 anos e ainda vai faltar um ano de contrato, dificilmente ele vai estar jogando no Brasil, porque o assédio é muito grande. Já tem vários clubes da Europa que ligam insistentemente pra saber quem é o Hendrick, esse grande jogador que tá despontando não só no Palmeiras, na Copa São Paulo, mas também na seleção brasileira de base. Então o Palmeiras, que tinha esse desejo, torcedor também, qualquer Palmeiras que você vai conversar na rua, fala que quer ver o Hendrick como titular ali no ataque do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter ali, pelo menos, ou espera, tem essa expectativa, de usar o Hendrick por duas temporadas nesses três anos de contrato. A multa recisória, como a gente vem falando aqui no canal, é uma multa recisória alta. Ainda não foi batido o martelo, isso me garantiram dentro do Palmeiras, que não foi batido o martelo ainda do valor fechado. Pode chegar a 60 milhões de euros, tá entre 45 e 60. E evidentemente, essa multa, pode chegar a 60 milhões de euros, não vai ser esse valor que o Palmeiras vai vender o Hendrick pra Europa. Vai ser um valor menor, evidentemente. Mas o Palmeiras espera fazer do Hendrick a maior venda da história do clube. Lembrando que o Gabriel Jesus, quando foi pro Manchester City, teve uma venda com um valor muito alto, mas aí o Hendrick, no caso, vai bater, ou na expectativa de bater os 40 milhões de euros. Mas a utilização do Hendrick no time titular, que é o desejo de todo torcedor palmeirense, vai depender muito do técnico Abel Ferreira. E a gente sabe que o Abel Ferreira prega, todos somos um, não gosta daquela coisa de individualizar jogador, ainda mais um jovem jogador, que vai agora, no dia 21, completar 16 anos e assinar o seu primeiro contrato. Então, torcedor, muita calma, muita paciência. O Hendrick vai ser utilizado no time profissional. O Palmeiras quer pelo menos dois anos, como a gente trouxe aqui no canal. Mas tem que ter ali um pouquinho de paciência com o Hendrick, que falta muito pouco. Dia 21 ele vai assinar esse contrato profissional com o Palmeiras. Ó, e você, hein? Tá esperando o que aqui, ó? Pra afundar o dedo aqui no inscreva-se, ativar as notificações, dar o seu like e compartilhar os vídeos. Ó, chegamos a mais de 30 mil aqui no canal. Tô muito feliz aqui de ter a companhia de vocês. E ó, vamos trocar ideia aí, né? Vamos deixar o comentário aí também, porque eu tô respondendo. Tô de olho em tudo.